Esse Deus é meu Milagroso Faz menino vencer gigante Pro seu povo seguir avante Faz brotar a água da rocha Pra quem tem sede, bebê Ele faz homem que crer Caminha pro sol do mar Se vier a tempestade Esse Deus faz amor Nada pode segurar Quando esse Deus quer lutar Ele faz homem valente Com apenas uma queixada Mil homens matar Ele tem todo poder Quando luta é pra vencer Nunca perdeu uma guerra Na história pode crer Digo com toda certeza Ó meu querido irmão Esse Deus é soberano Sobre toda criação Quando faz ninguém desfaz Ele é tremendo demais Nada pode segurar Quando esse Deus quer lutar Ele faz homem valente Com apenas uma queixada Mil homens matar Mil homens matar Ele tem todo poder Quando luta é pra vencer Nunca perdeu uma guerra Nunca perdeu uma guerra Na história pode crer Nunca perdeu uma guerra Na história pode crer Digo com toda certeza Música